Amadas crianças, queridas famílias, bom dia! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aproveitar com muitas saudades de todos. Espero que a gente possa se ver o mais breve possível. Hoje eu vim deixar um recadinho para vocês. Eu vim avisar que a partir desta quinta-feira eu estarei deixando atividades diariamente ali no Clipe Escola. Essas atividades precisam ser feitas com a ajuda do papai, da mamãe, da vovó, da tia ou dos irmãos, de alguém que esteja aí com vocês. Eu peço que quando retornarem às aulas, depois do recesso, o primeiro dia de aula, vocês tragam todas essas atividades que foram feitas em casa junto para a escola, pois elas irão compor o livro da vida. A gente vai colocar ali junto, nesse livro de atividades de cada criança. Então, não se esqueçam, caprichem para poder colocar ali junto que a profe vai dar uma olhadinha. E eu também peço que quem quiser, mas se for possível, que vocês, famílias, me enviem lá no Clipe Escola fotinhos das atividades para que eu possa estar dando uma espiadinha e ver o que está acontecendo aí em casa. Quero também conseguir acompanhar e matar um pouquinho dessas saudades. Então, antes de eu me despedir de vocês, eu tenho uma surpresa para vocês, crianças. E essa surpresa está aqui na minha cesta. O que será que tem aqui dentro? Estão preparados para descobrir? Vou mostrar para vocês. Vamos ver. Tem alguém acordando. Quero ver quem lembra deles. A gente fez e conheceu eles lá na escola. Quero ver quem lembra. Cocoricó A galinha. Bom dia, dona galinha. Tudo bem? Cocó, cocó, Dá oi para as nossas crianças. Cocó, cocó, Tudo bem? Cocó, que bom que você está bem, dona galinha. A gente ficou muito feliz que você veio dar bom dia para as nossas crianças. Você tem mais amigos aí com você? Cocó, cocó, posso descobrir quem é? Cocó, quem será que é? Vamos ver. Espera aqui um pouquinho, dona galinha. Olha quem está chegando. O super urso. Tudo bem, senhor urso? Sim. Que bom que você também veio. A gente estava com muita saudade de você. Dá oi para as nossas crianças. Oi, crianças. Dá oi para o urso. Oi. Eu ainda estou com tanta preguiça. Logo ela passa. Mas a gente ficou feliz que você acordou e veio dar oi para a gente mesmo assim. Faz um tchau para eles, senhor urso. Tchau, crianças. Obrigada, senhor urso. Tem mais alguém aqui dentro da minha cesta. Quem será que é? Preparados? Vamos ver. Quem faz esse som? O cachorro. Bom dia, seu cachorro. Tudo bem com você? Dá oi para as nossas crianças do nível 2. Ai, que bom que você também veio visitar a gente. Dá um bom dia bem especial, seu cachorro. Nós ficamos muito felizes com a visita de vocês. Quer me contar uma coisa? Pode contar. Ele me contou que ele também ficou muito feliz de poder vir aqui e dar oi para vocês. Que bom, seu cachorro. Então, olha só. Esses animais estão aqui na casa da profissuza. Eu estou brincando com eles. E a gente vai se divertir e vai contar muitas histórias hoje por aqui. Que tal vocês lá na casa de vocês também criarem animais ou até outras coisas como meio de transporte, flores, enfim, criar um cenário com colheres também e criarem histórias. Vamos deixar a imaginação rolar solta? Que tal? Está lançado o desafio. Eu ia ficar muito feliz de receber uma fotinho desses fantoches, hein? Espero que eu possa ver. Então, por hoje é isso. Fiquei muito feliz de poder estar falando com vocês. Vamos dar tchau para eles? Então, dá tchau. Tchau, crianças. Até a próxima. Um super beijo.